Então graças a Deus conseguimos salvar a aula Então aquilo que eu falei Eu cliquei aqui, não tinha aparecido Essa janela aqui do save Vamos pegar aqui um save as agora Parte 6 por exemplo Daí a gente já vai salvando em cima dessa parte 6 Já não perde até aqui então Esse carinha aqui Ele é objeto em dúvida Então eu posso esconder ele Botão direito, hide selection Ou então aqui em cima Clicando aqui nessa paleta Display A gente tem aqui no hide select Também Aí tem outras opções Esconder por nome, esconder por clique Esconder tudo Mostrar tudo Mostrar por nome Vamos pegar esse nosso botão aqui Esse nosso botãozinho Vamos apertar M E vamos colocar um material Para ele então Vindo aqui do lado Como não vai ser um cenário muito grande Eu não preciso nem me preocupar Com outros tipos de materiais Eu não vou nem chegar a ocupar Todos esses aqui Então eu posso pegar Esse carinha aqui Eu posso vir aqui E colocar um estilo de material Para ele também Tem vários tipos aqui Olha pessoal Eu vou selecionar esse aqui Que é o ray trace Deixa eu até pegar por aqui Tem outros tipos também Aqui essas paletas Ele está organizando tudo Meio que Diferente Aqui está o carpente Que a gente usou antes Posso usar qualquer tipo Vamos testar ele Vamos aplicar Vamos visualizar Vamos dar um render aqui Ali é material novo Não tinha nem visto Vamos já visualizar Show de bola Show de bola Aqui ele O espelho Show de bola mesmo Posso escolher aqui A cor que eu quero Para o bichinho Então vamos pegar aqui Um preto Então mais para o preto Vou pegar um preto Vamos pegar um preto mesmo Vamos ver o teste Render Só quero ver se ele vai Dar O espelho Aqui embaixo Ó Show de bola Só não precisa ser Tão preto Assim Pode ser um tom Um pouquinho Mais Assim Ok Aqui eu tenho os parâmetros Ambiente Occlusion Entre os outros Só vou dar mais uma renderizada Para testar E daí já vou deixar assim Depois a gente altera as cores Nem sei também que cor Que eu vou deixar no controle Mas olha o brilho realista Que já está dando E falta mais agora Algumas coisas nesse controle Como a parte de baixo Aqui né Então simplesmente pode ser Vamos ver aqui Pode ser um círculo né Por que não A gente pode pegar Aqui shapes Círculo Vista topo Vamos apertar F3 Vamos bem aqui no meio Isso tá Agora a gente está vendo Que ele está bem Desregular né Aqui pela vista de topo A gente pode pegar Ele E ele E subir um pouquinho Perspectiva F3 Aqui Tá né Menos esse aqui Vamos puxar esse círculo Ali em cima Vamos girá-lo Beleza Tá ali ele né E vamos agora então Aplicar uma Extrusão E no amote aqui A gente fala O quanto que eu quero De extrusão Então eu quero Isso aí De extrusão Porém eu quero Um pouco mais Certinho né Assim já fica Perfeito Posso pegar o M De material Mesmo material Pra ele E daí Esse cara Aqui de cima F4 Vamos pegar Todas Os polígonos De Grow Grow Com o Q A gente vai remover Os demais E segurando o Alt A gente tira a seleção E daí Esses carinhas aí Que eu selecionei A gente vai fazer o seguinte Ai Tem mais esses aqui É claro A gente vai ter que Erguê-los um pouquinho mais Que tem que ser Pra fora do Botão né Então erguemos assim Olha os passarinhos Chatos aí Ai com o Alt A gente vai remover A seleção né Desses aqui Perspectiva Vamos aumentar Um pouquinho De novo Fazer assim Vamos pegar Ctrl E pegar aqui A aresta Ai vamos remover A seleção De algumas Deixar só Da parte interna Aí E agora eu subo De novo Beleza E agora É só colocar Ponto de pressões Seleciona ali 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 Aqui eu acho que Ele subiu O pontinho Então aqui E aqui Aqui e aqui Dá um ring Percorreu todo o objeto Connect Duas conexões Uma só Uma só Ok Puxei 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 pro turbo Smoosh Perfeito Só preciso Posicioná-la Agora Tem que ir movendo Tem que ir Indo na vista De lado Olhando De topo De frente Perspectiva Se ficou meio grande A gente pode Divinir um pouco A escala Tudo tem solução Então Vamos salvar Continuamos na próxima aula Tchau, tchau